Quem também fez a eleição da nova mesa diretora e também das comissões foi a Câmara Municipal de Vereadores de Franca. Calil Petrópolis Farmácia foi eleito novo presidente. Usou a tribuna para agradecer e falar quais são seus projetos. Pretendo fazer um trabalho com bastante transparência e união com os colegas vereadores e servidores. Sempre tomando decisões em conjunto com todos. Pois tudo que fazemos aqui engroba todos os 15 vereadores. A Câmara é a casa do povo, mas nós vereadores somos representantes do povo. E muitas vezes parece que nosso empenho e trabalho realizado são deixados de lado. Temos que mostrar uma Câmara forte e unida para alcançarmos melhores resultados. Portanto, meus amigos vereadores, agradeço muito por essa oportunidade para assumir esse preito no próximo ano. Com muita responsabilidade, dedicação, trabalho e humildade. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente apenas tem que fazer o que é certo. Ainda fazem parte da mesa, foram eleitos o vice-presidente Pastor Palamoni, primeiro secretário Luiz Amaral e segunda secretária Líndice Cardoso. Tomam posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Obrigado. Obrigado.